Fala galera! Beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Ghost of Tsushima Começando daqui onde a gente parou no último episódio, só que não, porque a gente parou lá na cidade, melhorando a minha armadura Vamos aqui fazer esta missão secundária antes de fazer a principal lá dos chapéus de palha Vamos aqui, está a 400 metros Já vou aproveitar aqui este início do vídeo para pedir que você deixe o seu like aí E se não for inscrito, se inscreva Tem que ir por lá Pelo jeito nossa missão é naquela ilhazinha lá Vamos indo Olha o Siris aqui, o Caranguejos, eu não sei qual é a diferença Chegamos a Vila de Aoi! Aoi! Ah não Vila do Silvio Santos Tem alguma coisa por aqui? Não, só uma vila Uma missão para mim pegar Não me parece Vamos descer na praia aqui Lá é a nossa missão Com toda certeza Exatamente, ela não vai conseguir passar ele na verdade Temos que ir nadando Imagino que não deva ser muito fácil nadar com essa armadura samurai Vamos chegando na praia, parece ter uma fumaça ali Para a missão perdida no mar Para a missão perdida no mar Pronto Ilha Kijo Procure pelo homem em uma ilha Tsutsu Está ali o homem Não Anda, Hotosuke! Largue isso antes que se machuque. Desculpe se minha falta de habilidade ofende, senhor. Mas preciso fazer algo. Os mongóis capturaram minha filha. Aonde levaram ela? Para os navios deles. Os que têm as velas baixas. Dois navios. Sabe-se lá quantos mongóis. Você não tem chance. Anchei um barco, uma espada. Quem sabe um samurai amigo possa ajudar. Entre no parco e pegue um remo. Você é muito gentil, senhor. Deixe a luta comigo. Já chegamos aqui. Vamos com calma. Esse cara aqui já para me matar. Morreu. Munição. Esses caras morriam. Agora quando me viu foi tarde demais já. Nenhum item por aqui. Não. Tem mais munição lá em cima. Suprimentos. Suprimentos. Mas com calma. Vou pegar e abrir aqui. Tem os suprimentos. Vamos tentar. Matar os dois. Lindamente. Acho que só tem mais esse aqui. Neste navio. Morto. Muitos suprimentos adquiridos. Vamos ver se não tem mais nenhum item por aqui. Não me parece. Aqui dentro também não. Apesar dessa espada estar com uma cor diferente. Vamos subir. Opa. Tem item aqui. Sim. Tem ferro. Aqui em cima parece ter um cara ainda. Subir a escada. Foi. Rapidamente. Sem ninguém perceber. E agora temos que ir até o outro navio. O outro navio já é um pouquinho mais complicado. Porque essas escadas aqui vão me ver. A não ser que eu vá ali por baixo. Opa. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos indo lá. Vou descer essa escada aqui. Vamos lá. Não tem nenhuma escada. Opa. Tem aquela escada lá. Subi por esses barcos de remo. Subi essa escada aqui. Se o jogo me deixar, subi a escada. Boa. Aqui está a filha do homem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ah! O que? Vou ter resgatado Vou pegar os suplementos Calma, manhã! Logo vai estar livre Maki? Sim Seu pai está esperando no barco Venha comigo Vou ficar perto, senhor Obrigada Matou todos eles Mereceram Eu sei, só não Acredito que acabou Vamos lá Tem mais gente lá fora Tem aço, suplementos Aqui em cima tem alguém? Não Aqui pra cá não tem mais nenhum item Vamos aqui Assassinaram eles com calma Mais um ali Esperando Foi Foi Já era Já era Suplementos Esses caras pra cá Vamos matar Vamos matar eles Um por um também E acabar com este último aqui Aqui você vai ficar Já era É o fim dos mongóis neste barco Vamos para cá Não gastei nenhuma flecha Opa Ficou nice Temos aprimoramento para o arco curto O mundo de fumaça O mundo de fumaça Estão cheias Oi Maqui Estou aqui pai Graças aos deuses Meu Deus Boa Vamos voltar pra costa Pra já senhor Agora estão seguros Agora estão seguros Fiquei com eles por dias pai Dias Eu devia ter vindo antes Descansem Se abriguem assim que conseguirem correr Vamos sem senhor Obrigada A missão perdidas no mar Quase passamos um nível aqui Amuleto de defesa Eu já tenho O que é uma tristeza Vamos lá Tem uma flor daqui Eu vou precisar espirrar Mas enquanto eu vou sair Enquanto eu não espirro Vamos ir até essa missão principal Espirro rodado Ai meu Deus Ai Vamos até a missão principal Está a 280 metros daqui Para lá Ai Tem uma flor ali Eu posso melhorar meu arco curto Acho que depois eu faço isso Vamos ir na missão primeiro No cemitério de Takzudama Vamos chegando Vamos lá Mais um pulinho Bem bonito esse lugar aqui O Curioso deve estar no seu lugar Bem bonito mesmo Isso aí Onde que ele está Acho que eu já achei ele ali Vamos pulando pelo cemitério Está aqui ele mesmo Que bom Você veio Pronto para roubar comida para a gente? Estão todos aqui? Só os que conseguem parar em pé. O resto está doente ou faminto demais. Espero que dê para invadir o forte. É mais fácil ver flores de cerejeira no inverno do que pegar aquela comida. Sempre tem um jeito. De preferência, um que não mate meus homens. O explorador voltou. Vamos. Tem muitos lá dentro. E um sinal no topo da torre. Se pedirem reforços da Bahia, vamos ficar peços. Vão nos massacrar. Acha um lugar para vigiar. Quando eu destruir o sinal deles, ataque. Vão matar você. Se matarem, vingue e roube a comida deles. Não tem graça. Observe o meu sinal na torre. Se você diz... Evite ser detectado. Tem que chegar até a torre. Mexe. Foi um aqui. Vamos parar lá. Foi outro. Hum... Apesar de eu ter dado uma espadada nele. Subir mais um pouco. Não tem ninguém aqui. Vamos dar o sinal. Aqui. Preciso mandar o sinal. Eles vão me ver acender o braseiro. Vamos acender, então. Está na hora, Ryozu. Vamos lá. Vamos lá. Foi um atirado! Mas não é? Ele tem que sair de novo! Vai! 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 Arqueiros Mais um Dar fim ao sofrimento Opa, mais um que tem que dar o fim ao sofrimento Vamos lá lidar com eles E suprimentos aqui E um E um Mortar os seus desgraçados Mais um Que droga Olha os arqueiros lá! Eu errei! Achei! Meu Deus do céu! Bate o arqueiro aí, por favor! Boa! Esse foi o último. Procure pela comida. Encontrou algo? Nada aqui. Nada por aqui. Vamos lá conversar com o Ryuzo. Vamos alimentar seus homens. Onde está a comida? Não vi nada na torre. Encontrou algo? Papéis em Mongó, um oficial morto. Deixa eu ver. Você sabe ler, Mongó? Se for chinês, eu entendo um pouco. Desde quando? Desde que tive de ler Sun Tzu. Isto era só um depósito. Estão levando tudo. Para fora. Para fora. Os barcos estão na Bahia. Nunca chegaremos lá. Chegamos aqui. Você é doido. O que tem em mente? Vamos verificar. Vamos verificar a situação. Vamos lá. Evite ser detectado. Inspecione a área dos Mongóis. Vamos aqui então. Nossa senhora. Tem gente, viu? Os Mongóis têm barcos pequenos na praia. Podíamos roubar um, mas teríamos que enfrentar um exército. E daí? Nós somos samurais. Há muitas barreiras dos arqueiros. Um ataque frontal seria suicídio. Quero meus homens bem longe do inimigo. Põe arqueiros no despenhadeiro. Os Mongóis vão focar neles. Aí roubamos um barco. Exatamente. Uma flecha em chamas pode acender os explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. Mas não vai tirá-los da praia. Muito bem. Eles não sabem que tomamos o forte. Então vão ficar aguardando reforços que não virão. Ocupem eles o bastante para roubarmos um barco. Depois recuem para a floresta. Procurem minha tocha. Será o sinal para atacar. Vamos achar um caminho para a praia. Vocês ouviram... Bom, tem isso por menos aqui. Ver você lutar. Me lembrou do torneio do Lorde Negron. Você fez de tudo para vencer. Era uma competição. Você lutou tanto quanto eu. Será? O que quer dizer? Nada. Só me lembrei do nosso duelo. Falamos disso depois. Se sobrevivermos. Vamos lá. Vamos lá. Seus homens devem estar em posição. Acenda a tocha. Vem agora. Sabia que eles iam conseguir. Olha aquele fogo. Tá bom. Vem agora. Vamos aqui contra esses mongols. Não temos tempo para lutar. Temos que chegar ao barco. Ah, achei que era esse barco, senhor. Vamos lá. Aqui é alguém do flor. Esse é quem Chegamos, vai, esteve gente que me viu Oi, vamos aqui no barco, então Não acredito que ninguém tentou nos deter Seus homens distraíram a tripulação também Com calma O que temos aqui, flechas, já estou cheio Nada Nunca imaginei que o nosso duelo incomodava tanto Agora sabe Sem comida Devia ter me dito antes A vida nos levou por caminhos diferentes Enfim, isso foi há muito tempo Uma coisa por aqui Não me parece Aqui dentro Nada também Vamos para fora Por onde? Não, sem sorte Alguma comida? Nada aqui Talvez no próximo navio Não vamos sair aqui, por favor Ah, vamos sim Ouviu isso? São uns quatro ou cinco caras Não dá para passar Surpreenda-os Saudações Belo Temos que ir rápido Porque ele atraiu todo mundo Vem Por onde? Tio Caio Droga Não põe Não põe Não põe Não põe Não põe Traga! Vamos lá, um... Dojo, se abaixou bem no ar! Mais mongóis, pegue eles! Tocha, tocha! Eu vou entrar aqui em cima, rapidinho, ou não? Vamos atrás deles, então. Tem um líder aqui! Me perdoe, o cara ia atrás dos arquebos primeiro! Vem! Oi! Oi, grandão! O Kunae está me ajudando demais! Líder morto! Se não está aqui, tem que estar no outro navio! Vasculhe por aqui! Vou olhar o outro! Cuidado! Vou pegar os itens que esses caras deparam! Onde que eu tenho que ir? Tem que ir lá no outro navio! Vou lá por onde que eu vou! Por aqui! Meu Deus, que aquele povo não escutou! Ai, a água! Oh, Radin! Vamos subir daqui de novo! Vamos subir a escada! Ih, tem um urso aqui! Que droga! Era pra você assassinar o cara, olha! Tem como eu descer? Tem, ótimo! Não deu pra nada de útil! Descer aqui! O que é isso? O que é isso? Tem com o conhecimento na região de Izuhara! Seguem as nomeações! Bataar! Nugai! Temug! Temúg! Altambardu! E Dolichín! Não tem como isso! Tem um sinal de comida! Tem que ter alguma coisa! Vamos colocar um calma! Eu preciso matar esse urso aqui, porque eu preciso da pele dele, não vou deixar assim o urso passar. Seis pedras, é muita pedra para deixar de lado. Vamos voltar até o rio uso, agora tem uma flecha ali, vamos, por aqui. E aí o rio uso, matou algumas pessoas, eu apertei a kunai, foi. Teria acabado com ele se você não tivesse aparecido. Eu sei. Você viu o tamanho dele? Foi pra lá que a nossa comida foi. Malditos, estão queimando a comida. Rio uso, temos que ir. Você sabe nadar? Ficou pesado. Os fogos estão vindo. Vamos despistá-los. Ainda estão atrás de nós. Tem um bom esconderijo ali na frente. Eu prometi aos meus homens que os alimentaria e voltarei sem nada. Acharemos uma forma. Mas vou perder mais quantos até lá? Encontrei algo que pode ajudar. Planos de batalha. Mostraram votas de provisão? Tem um mapa numa página. Já é algo. Me dê-la. Faremos isso juntos. Você já tem seus problemas. Eu sou o líder deles. Preciso disso, Jim. E eu de você, no Castelo Caneda. E você terá. Não deixe que o vejam. Digo o mesmo. Recrutamos os Hanin Chapéus de Palha. Mais uma missão principal completada. Mais um ponto de técnica adquirido. Quase mais um. Exatamente. Pelo momento agora virou uma missão secundária. Não. Achei que teria. Mas aqui técnicas... Eu tenho um ponto. Será que eu preciso de dois para o quê? Dois inimigos. Acho que eu vou guardar mais um ponto aqui. Olha a kunai. Não, arremessa uma kunai adicional. A kunai está muito bom. Está me ajudando demais. Não liberei nada por aqui. Eu acho. Não parece ter. Vamos aqui melhorar as minhas armas. Lá com a mulher do arco. Melhorar o meu arco, né? Melhorar o meu arco, obviamente. Vamos aqui. Mulher do arco. Pode. Usar. Não faça muita coisa. Vamos para o último nível. Vamos até um caçador. Aqui tem um caçador, né? Quatro melhorias disponíveis. Alguns inimigos podem bloquear seus ataques. Tem que usar o 3-arm para romper a guarda. Isso eu sei. Vai sair me levando até o caçador, tá? O que você quer me levar? O que eu posso fazer por você, senhor? Armas de uso de imediato. Eu quero melhorar a kunai. E armas de logo alcance. Melhorar a bomba aqui. Vou melhorar o sino também. Isso aí. Onde que o passarinho está me levando? Vamos seguir ele. Ah, ele vai me levar até a missão. Tá certo. Eu não vou fazer a missão agora. Tem mais alguma coisa para a gente explorar por aqui? Opa, tem esse lugar aqui. Então vamos lá. O local não descoberto a 210 metros daqui. Para onde? Para cá? Não, aqui pelo lado. Vamos indo. Opa, um urso. Boa. Ficou aí parado. Vou acertar a tua cabeça. Headshot. Pegar pelas de empregador. Eu tenho que usar mais os outros itens. Eu esqueço. É um campo de sobreviventes. Olha só. Não tem um caçador nesse campo de sobreviventes? Tem. Muito bom. Vamos melhorar a bomba de fumar então. Será que eu tenho flores o suficiente para comprar mais um cosmético? Opa, aqui tem flores. Vamos ver. Tenho 10 só. 10 não dá. Só tintas de armadura. Mas a armadura que eu estou usando eu já tenho. É. Vamos lá. Será que tem mais algo para a gente fazer por aqui? Acho que não. Acho que já fizemos um número legal de coisas nesse episódio. Um episódio um pouquinho mais curto. Então se você gostou, dê o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. Me siga lá no Instagram e até a próxima. Fui! Fui! Obrigado.